Então, a gente teve a ideia, né, no ano anterior, já é o segundo ano que a gente faz, né, mas o nosso tradicional mesmo é fazer a nossa novena, o pedido do nosso padroeiro, e fazer carreata todos os dias, antecedendo a nossa celebração. E aí, cada dia a gente faz um roteiro, né. Como esse ano a gente tá nessa restrição, a gente fez só dois dias, né, que anteceda o dia do nosso padroeiro, São José Operário, né, amanhã. E, então, hoje foi o último dia de carreata, né, em homenagem ao nosso padroeiro. Isso é maravilhoso, né, porque é o nosso padroeiro, da nossa comunidade, das famílias, é um exemplo de pai, é um exemplo que todas as famílias e as comunidades devem seguir, né. Pai de Jesus, esposa de Maria, então, mais do que merecida essa homenagem, e por isso que a gente convida a comunidade, quem não pode participar na carreata, que faça o seu papel e seu pensamento de homenagem ao São José, quando ele passa pelas ruas e em frente à casa de cada um. Viva o São José! 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 Amém. Amém.